Bom dia, pesquentes, beleza? Hoje estamos aqui para mais um vídeo de uma série de choquinhos aleatórios, dessa vez trazendo para vocês Cthulhu Deathscape, ou, em português, a escapada mortal do Cthulhu. Basicamente, a gente tem que escapar do Cthulhu. Eu não sei nada sobre esse jogo, mas eu encontrei ele procurando na Steam, e eu estou muito curioso sobre ele, parece que é uma pegada meio... um pouco utileste pelo que eu vi. É um jogo bem curtinho, talvez a gente termine já nesse vídeo, mas não sei, normalmente jogo curto, que é 30 minutos, eu levo 3 vídeos para conseguir terminar. Mas bom, então já sabe, se você gosta dessa série, que eu continue trazendo mais vídeos deste jogo, ou de outros jogos completamente diferentes, já deixa o seu like e comenta aí sobre esses outros jogos. E bom, lembrando que é uma pesquisa de verdade, está sempre inscrito com o sininho ativo, assim você não participa em os vídeos, que saem toda segunda, quarta e sexta, às 10 da manhã, beleza? Então, bora, play! Capítulo 1, Palácio do Submundo. E deve ser um pesadelo, eu não sei onde eu estou, eu devo escapar deste lugar, e aí tem uma imagem no meio que eu nem tentei entender o que é. Eu sei lá, eu estou com uma sensação de que esse vai ser o jogo que vai passar 10 segundos e eu vou tirar o óculos. Não sei porquê. Aliás, eu gostei bastante dessa trilha sonora, parece que me lembra de Batman. Eita, porra. Nossa, sensibilidade já está como, né, meus amigos? Porra, e pior que já está no menor possível, mas tá. Eita, pressione, dá para abrir o inventário? Essas manchas de sangue. Ah, tá, ok. Selecionar item, dropar, tá bom. Opa! Examinar. Rotacionar, deixa eu ver. Peixe em conserva. Tem que mudar zoom? É questão de tempo, né? Sempre questão de tempo. Tá, tem alguns números aqui. Tá, peixe. Peixe e caramujo. Understandable. Nossa senhora, tem uma luz vindo diretamente do cu do mundo. Tem que dar 25 do 4 de 2014. Ok. Ah, pegar, né? Por que não? Ganhei uma conquista alcançada. Dieta saudável. Ah, que bom, né? Eita, WSD para se mover. Ah, legal. Obrigado, jogo. Realmente precisava saber disso. Ah, quando eu ponho o mouse nessa coisa, eu mostro o que eu tenho que fazer. Itens e chaves são mostrados no canto superior direito? Puta! Ih, é verdade. Minha câmera está em cima, né? Puta! Pronto, pronto. Perfeito. Nossa, tem um efeito granulado na tela. Não sei se vocês estão vendo. Não gosto de dizer efeito. Tipo, eu entendo que é para dar um aspecto diferente e tal, mas nossa, eu acho muito feio. Desculpa, é muito gosto pessoal isso, mano. Até eu pôr ela lá no final, não, né? Tá, tem nada. Tá, tem uma puta de uma engrenagem aqui. Nada chamativa. Tem um... Velho. Tá, acho que eu preciso pegar essa engrenagem, né? Opa, peguei. Dá para colocar... Ah, aqui apareceu. É, tá vendo a engrenagem ali embaixo? É um item chave. Nossa, eu subi em algum... Ah, dá para eu pular. Nossa, dá para eu pular. Não, dá para ver a minha perna. Porra, tri... Tá, onde é que eu coloco a engrenagem aqui? Não, não quero atalho. Ah, para eu equipar. Você... Ah, eu tenho que... Ah, tá, isso aqui... Pera, tá. É, deixa eu tirar o atalho. Não dá para tirar o atalho. Deixa eu colocar no 4, então. Não queria... Já coloca... Tá, eu estou perdido. Não sei como eu saio daqui. É... Então... Oh! Caralho! O CTRL eu agacho e o C eu deito. Mas eu estou muito perdido, tá? O que eu tenho que fazer agora? É... Opa! Opa! Oh, parkour, parkour... Uh, uh... Aê! Calma! Ué! Nossa! Ui! Nossa! Silencioso, né? Ué! Tá, eu vou achar aqui, tá. Uma alavanca nada suspeita. Uma válvula, quer dizer. O que eu fiz? Nada. Ótimo. Ai, ai. Estou sentindo que já vai vir o susto logo, logo. Eita. Tá. Ahn... Gira esse aqui também. Não. Ai! Tá, nossa! Eu achei que ia acontecer uma coisa, eu ia me perseguir. Mas, de repente, apareceu um buraco no chão. Tomei um susto. Opa! A moeda! Ai, consegui mesmo. Ah! Esse porra... Esse aqui não é um brilho. Isso é um gás tóxico. Caralho, eu juro que eu não tinha percebido. Não vou comer meu dinheiro. Será que eu tenho que levar pra outra estátua? Deixa eu ver. Talvez. E vai colocar aqui. É... Que bom. Tá, tem que tomar cuidado com esses gás, então. É lógico, né? Porra. É claro. Tava demorando. Cadê? Como que teria um death escape se não tivesse a parte do escape? O cara veio de uma parede. Poxa. Tá bom. Isso é pra jogar, né? Deve... Ah, agora que eu coloquei aquela moeda, deve abrir isso, né? É. Provado. Caralho, o ator do Bob Esponja. Pera, por que tem um cara com roupa de mergulho aqui? Isso aqui é ali embaixo da água? Isso aqui é no esgoto? 13? Opa. 13. Ai! Puta. Tá, esse jogo penaliza quem clica em qualquer coisa. Ok. Fudeu. Eita, tem um... É agora que eu vi que tinha um gás ali. Tá, tem um... Não, deve ter uma sequência, tá? Provavelmente uma sequência, então. Aqui tem um olho, tem um 13. Dá pra gente abrir essa porta. Nossa, eu tô um pouco tenso. Não sei pra... Se eu posso... Tá, isso aqui é... É... Ah, beleza, então, o jogo. Ah, não. Beleza, esse jogo penaliza quem não sabe o jogo. Uma pokebola? Tá, tem um gás. Isso aí. Ele me acerta até quando eu tô agachado. Nada. Nada. É nada. E aqui... Opa! Alguma coisa. Examinar. Ah, peixe em conserva. Ok. Deixa eu colocar no atalho aqui. 4. Porque, né, item de curar vai ser a coisa que mais vou usar nesse jogo, provavelmente. Item de curar. Item de cura. Nossa, mas eu sou tão habilidoso que se dependesse de mim pra passar por uma porta. Tá. Nada. Ih, vou ter que descer? Nossa, quase que eu... Uuuuh! Nossa, vai aparecer um bicho atrás de mim. Quer apostar quando? Ah, não. Que bom. Vai aparecer... Ah, agora! Não? Tá. Opa! Ah! Eu não vou apertar, me recuso. Um. Um, dois, três... Pera. Um, quatro, dois, três, cinco. Mano, eu não tô entendendo, meu Deus. Nossa senhora, o jogo precisa pensar, gente. Fudeu. Eu falei? O jogo falou que era 30 minutos, mas... O problema é que sou eu jogando, né? Se fosse uma pessoa mais normal e tal, acho que realmente. Uns 30 minutos dava pra terminar. Tá. Aqui eu não tinha vindo ainda. Pera, não tem nada aqui, é sério. Tem um gás ali, só que eu não sei até onde pega. Ahn... Tá, pera. Pra que eu desceria ali? Porque parece que não tem nada. Deixa eu tentar olhar de outro ângulo. Tá, tem algo... Nossa, o jogo tá um pouco escuro, né? Um pouco. Um pouco. Tá, deixa eu tentar ali. Ai, nossa, se eu caio, eu morro na hora. Não tem nada. Ué. Literalmente poderia descer ali pra nada. É uma armadilha, basicamente. Ah! Aperteu o botão errado, mano. Tô incrível. Nossa, pra apertar espaço, eu apertei o botão errado, velho. Nossa. 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 Nossa, pior que eu percebi que não tinha nada pra fazer aqui. Tá, pera. Eu ainda não faço ideia de como eu faço essas porra. Tá. Era um, quatro, dois, três, cinco. Essa era a ordem. O que isso significa? Não faço a menor ideia. O que é? É por tentativa, jogo? Não é assim, mano. Opa! Nossa, como é que eu não tinha visto essa porra? Tá, examinar. Ah, primeiro triângulo, depois a pokebola, depois o olho. Ah, tá! Um, quatro... Ah, tá. Um... Ah, tá. O primeiro é o triângulo, então. Alguns símbolos... Ah, tá. Porra, é muito útil. Ah, não dá pra levar comigo. Tá. O primeiro é o triângulo. Um, quatro, dois... Tá. Primeiro triângulo, depois olho, depois pokebola. Um. Tá. Agora... Eu esqueci qual é o próximo. O próximo... É o olho, né? É o olho. Tá, agora é a pokebola. Pokebola, olha. Aqui. Ah! Eu, eu, eu... Aí vocês me perguntam... Ué, mas você não fala. Acabou de falar que é um, quatro, dois, três, cinco? Tá, pokebola, obviamente, é o quatro. É, mano. Pois é. Realmente era óbvio. Isso eu não posso negar. A questão é que vocês estão falando comigo, né? Um maior gênio que esse mundo já viu. Porque eu tô muito à frente. Vocês que não entenderam. Então, onde é que tá a pôr do olho aqui? Ok, agora é a pokebola. Não! Um, quatro, dois, três... Tá, agora é o treze. Quase que eu clico errado já. Um, quatro... Tá, agora é a pokebola. Você vai falar que eu já esqueci onde fica a pokebola? Cara, a memória é muito... Tá, agora é o capetinho em forma de guri. Só corre, foda-se. Ah, achei que... Ah, abriu essa porta. Nossa, eu vou muito morrer já já. Ih, salvou. Você tem um novo objetivo. Aperte o tab. Meu Deus! Colete dez moedas anciãs. Evite os monstros mortais. Traga dez moedas pro ídolo, né? Pra estátua. Encontre a porta secreta. É... Por licença. É... Watch your neck. Cuidado com o seu pescoço. Mas já! Recorde, né? Nossa, mas eu isolou de desse jogo. Ah, mas tadinha eu não vou jogar. Hum! A heredal tomando água e carregou. Tá. O bicho sempre vai vindo da minha frente. Como o bicho tinha vindo daqui antes? Zero? Zero o quê? Ah, tá! Nossa! Eu não sabia que dava pra abrir a porta assim, empurrando. É... Gaming Cor... Aqui... Tá bom. Fala que ele vai voltar, não Aí é complicado, né, gente Tá, 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 entendi, entendi, tá Por garantir, eu vou interagir com a estátua de novo Acho que ela me mostrou em algum lugar, só que eu não entendi exatamente aonde Eu não consegui me mover, nem mexer a câmera, nem nada, tá ligado Tá Ah, eu vejo a câmera do Bi Achei que ele tava vindo já aqui Tá, se tu não vai... Uuuuh Ui, 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 corre, 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 corre Ah, eu fui com um beco sem saída Ô, mas tá foda isso aí, hein Porra Não, pior é que não é difícil, não é difícil Nossa, eu tô dando muito azar Porra, como é que eu entrei num beco sem saída? Eu tô incrível Tá, então os itens aparentemente espalham aleatoriamente Beleza Ah, eu sujei meu adequado, não Já vamos rápido Legal que a estátua me mostrar onde tá o bicho não ajuda em nada Porque eu não sei Olha os lugares Tá, passando por engrenagem, seguindo reto Não faço ideia de onde seja isso Parece que parou de bater Nada, nada, nada Vamos ver se funciona Funcionar em stones Ah, mas segura e segue reto Opa Duas moedas Só faltam muitas Ah, eu posso me esconder Perfeito Ai, tem estamina Eu não tinha visto Eita que pariu Eu não tinha visto que tinha estamina Nossa Tá, tá, tá Nossa, tá, tá tenso Tá tenso Mas, ok Entendendo a mecânica já O foda é que eu nunca sei se ele tá embaixo de mim Acho que todas as vezes que eu ouvi o som dele tava embaixo Tá, a música ela começa só quando Tipo, ele já tá uns Oito, sete metros de mim Foda, não sei onde ele tá Tá, tem diferença do ouvido direito e do esquerdo O foda é que ele não tá indo pra onde eu quero que ele vá Ah, tá, tá Ah, tá, ele vai ficar rondando essa merda Tá bom É meu foda Dios mio Foda que eu preciso descer Ah, reseta Que bom Tá, ele acabou de descer Ok Aproveitar então e me esconder Na hora que ele subir eu tenho que descer Tá, eu já peguei quantas moedas? Quatro Tá, eu acho que não tem uma moeda no andar de cima Eu tenho que descer mesmo Tem duas descidas pelo que eu vi Aquela estátua é boa, mas Lá na direita Ele subiu Ele tá na minha frente Acabou de ir pra lá Vai, vai Olha, ele voltou Que merda, ele voltou, ele voltou Nossa, ele foi até ali na minha frente Tipo, perto do armário na frente, ele voltou É, desceu, com certeza Desceu Nossa, que tenso É complicado conseguir descer É, desceu, com certeza Tá Algum progresso, boa Eu não sei se só faz barulho quando ele tá andando Você tá do meu lado, se ele entrar Caralho, parece que ele tá em cima de mim, mas eu não tenho certeza Eu preciso garantir que ele esteja lá em cima pra eu olhar os outros quartos Mas tá, ele é muito burrinho, isso é bom Se é uma sala fechada, ele não entra, ele só fica na porta Se eu estiver num ponto que ele não vê, GG Tem moeda aqui? Não, mas tem um peixe Isso é bom Nem ali, não tem moeda ali Tá, ele tá na minha esquerda Eu não sei aonde, se ele tá longe ou perto Se ele abrir, eu tô morto, eu acho Esse aqui eu li a reta Mas ele tá perto, parece Acho que ele parou perto Tá Ok, minha comida Ai, ótimo Uma chave Por que essa chave abre? Nenhuma ideia Chave da prisão Tá É um item chave Item chave É, realmente Ah, que ótimo Todos os negócios vão pra mesmo keybind Tá Onde ele tá? Tá Ele desceu Acho que ele vai ficar do meu lado agora Não Ou ele tá bem longe Porra Só o peixinho lá, tá? Ah, eu não olhei na parte de cima Ah, eu não olhei na parte de cima Nada Ele tá roubando Por favor, não olhe pra cá É, caralho Nossa, ele tá muito Ele parou muito perto Nem fodendo com você daqui agora Pera aí Tá, mas eu tô indo bem Eu tô indo bem É, eu vim dessa direção, né? Então eu tenho que ir pra trás agora Ou aqui tem... Ah, não Não, aqui é onde eu tava Tá Onde ele tá? Caralho Lugar brilhante Eu não tenho um ângulo pra ver se a porta vai abrir ou não Aqui é onde eu tava? Aqui eu não tinha visto Não tem nada Tá, porra Caralho Boa, boa, boa Tá, peguei duas moedas já Cadê? Cadê? Pra lá que eu tô aqui Puta, ele foi pra onde eu tenho que ir Como ele não me viu só Deus sabe Eu não consigo saber se ele tá vindo Se a porta abrir... Ah, falta só três Falta só três Ok, ok Dá, dá, dá Tá Tomar cuidado Se não é uma gameplay Se ele subir eu acho que foi por trás ainda Que é pra onde eu tenho que continuar indo Tá bom Ok, onde eu tenho que ir? Tá, tá, tá Puta, tomei Eu não sei como subir Ok Tá, eu já peguei trazer as dez Moedas Tá, eu tenho que voltar pra onde eu tava no início Não sei se... É a mesma... Tá, eu achei a chave Eu tenho que achar uma porta secreta Eu peguei as dez moedas e eu tenho que levar elas pra estátua Eu não achei a porta sequetra... sequetra sequetra Tá, agora é o momento mais tenso do jogo Tá, mas calma É só fazer... É só não ter a mesma play que dá Nossa, sempre... Mano, é muito foda por causa que ele fica mudando de andar aí De repente ele tá atrás de mim, eu corro e ele tá... O som também na minha frente, tá ligado? Que ótimo, isso Continua esse... Só quero que... Eu só preciso garantir que ele vai continuando pra trás Não, pera Vou... Não, boa não Ele voltou Posta Ele voltou e subiu É, ele subiu, eu subiu Meu Deus, você conseguiu Ótimo, isso é bom, né? Agora... O que eu faço? Agora fodeu Agora fodeu No caso, né? Ah, sumiu aí a estátua Ah, e agora? Jô Help me Jô 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 O que que eu faço? Jô 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 Eu não sei inteligente, mano Não sei o que eu faço agora Tá, ainda tem que achar a porta secreta, né? Que bosta Não faço ideia de onde ela tá Tá, eu já peguei a chave dela O monstro morreu? Mais ouvindo o som dele Ahn... Tá, esse Não tô mais ouvindo o som do bicho Isso é bom Ou talvez... É, assumiu até o objetivo de eu evitar o criatura monstruosa e tal Mortal, quer dizer Então eu acho que o bicho se desfez, tá ligado? Isso é bom Eu acho Espero que seja bom Você não pode escapar Caralho Oh, foda Esse jogo foi muito foda Gostei Oh, segue o jogo aí O jogo é gratuito Essa é uma versão demo Vou estar deixando o link aí na descrição pra vocês irem conferir Oh, foda Gostei, velho Foi muito bom Nossa, velho Toda mecânica e tal Do bicho Essa coisa de tipo Você só ouve quando ele começa a andar E você para completamente Quando ele para de andar Isso foi muito bom, velho Dificultou muito mais em saber onde ele tava Caralho Oh, gostei, gostei Meus parabéns Esse jogo foi muito da hora E aí? Me conta aí o que vocês acharam Espero que tenha gostado Se gostou, não esquece de deixar o seu gostei E se inscrever e ativar o sininho Porque é pessoalmente que é pessoalmente É pessoalmente de verdade Sempre inscrito e se me ativo Segundo, quarto, sexta, dez da manhã Assim você não perde os vídeos, beleza? E bom, é isso Eu vou ficando por aqui Com o Fariswiz que tá aparecendo aí pra vocês Tenho certeza que um deles vai gostar É isso Um grande abraço no meu coração E tchau E tchau